A de me falar sobre educação financeira Fala galera, eu sou o Kelvin E aí galera, tudo bem, beleza? Eu sou a Brenda Santos Oi gente, eu sou a Gabriela Silva Schneider Meu nome é Christian Meu nome é Marlon O que foi que vocês entenderam da oficina? Fala aí, Kel Eita Não consegue, né? Entendi nada Nem eu Eu entendi que é importante a gente chutar dinheiro Se um dia a gente precise Você vai ter guardadinho ali E eu entendi que é bom sempre ter uma meta Que não seja abstrata Eu aprendi também que pra tu ter um O teu sonho, tu tem que realizar uma submeta Porque no momento que tu quer um tipo Vamos supor, um carro de um alto valor Então tu vai fazer uma submeta Vamos supor que um carro é 20 mil Tu vai tentar juntar mil reais por mês Ou dois mil Do tanto que tu conseguia juntar Bom, tem a poupança no banco Tem tipo, guardar um real cada dia Que como tu falou E então o que é? Continua sem nada na cabeça? Nossa mãe, eu tô comendo Veio hoje, hein? A gente precisa ganhar dinheiro E guardar pra quando a gente quiser Realizar um sonho Ai, o meu sonho Falar bem a verdade é ter um camada O meu sonho é ser arquiteto e fazer faculdade em Portugal O meu sonho é ter uma Ferrari E ter uma mansão O meu sonho é ter uma casa no exterior Um carro Audi R8 e uma T-6 O meu sonho vai ser um pouco Tô me cansado Mas eu quero ser camadeira Então se você gostou do nosso vídeo Compartilha Deixe um like Se você gostou do nosso vídeo Compartilha, deixe o like Se inscreva no canal E ative o sininho E ative o sininho Para receber todas as notificações do vídeo Isso aí Tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintal